Música Qual foi a maior compra no supermercado que você já fez na sua vida? Seja sincera, não tenha medo de falar 200 reais 200 reais? O que que dá pra comprar com 200 reais? Dá pra comprar qualquer coisa Se tu entrasse num supermercado, qual a primeira coisa que tu compraria? Música Uma caixa de bombom Uma caixa de bombom, o que mais? Uns 3 sacos de arroz 3 sacos de arroz, vai 3 sacos de feijão O que mais? É, leite pra te meledar Eu quero que vocês Arrumem-se imediatamente Tá bom? E? Diga pro que, Luiz, quanto é que ele vai comprar no supermercado agora? Hum Ser Lá Um celular novo Obrigada Ô rapaz, parabéns Pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo Este vídeo está recarregado de emoções Sabe porquê? Olha só Vocês lembram desse telefone aqui Todo quebrado Que foi entregue pra mim Por um garoto chamado Queerson Ele tinha pedido pra gente consertar esse telefone Ele não exigiu um telefone novo Ele queria apenas estudar Vocês também viram Que a sua mãe Junto com os filhos Estavam passando muitas dificuldades Ela estava fazendo ali Uns ossos Cozinhando uns ossos Um caldo pra poder Dar pra família naquele dia Geladeira vazia Além de outras precisões Nós estamos voltando hoje E hoje Vai ser o grande dia Do final feliz Graças a vocês Estamos trazendo A surpresa Que ele tanto pediu Mas não só essa surpresa Outras coisas Virão Fica comigo nesse vídeo Compartilha pra todo mundo Deixa o like Muito comentário Porque essa história Precisa ser vista Por mais pessoas Oi galera Quem assistiu o episódio anterior Viu a cena Que foi feita mais ou menos aqui E a gente vai Chacar ele Da próxima Desse nome Música 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 Não tá mais nervoso Nós demoramos muito Não Não? Foi rápido Tava com saudade da gente Eu tava com saudade de vocês Me diz uma coisa Tava esperando muito A gente vir aqui Conseguiu dormir direito Bora aqui Pra gente conversar um negócio Vem cá Galera Esse aqui É o Quechison Tá certo o seu nome? Como é que pronuncia teu nome? Meu nome todo é Quechison Mark Souza Quechison Mark Souza Tem gente que me chama de Quechê Ah, Quechê Vamos chamar ele de Quechê agora Gostei demais Quechison É o seguinte, cara Nós estamos voltando aqui com você Certo? Depois de tudo aquilo que aconteceu A tua história emocionou muitas pessoas Você é um menino guerreiro Tava pedindo apenas Pra estudar Eu tenho Uma notícia triste E uma notícia boa Eu vou te dar a primeira notícia triste Olha Essa aqui Que as pessoas estão lendo nesse momento É a notícia triste Eu posso te dizer qual é a notícia triste disso tudo? A notícia triste É que infelizmente O teu telefone celular Que é esse aqui Tu lembra desse celular? Lembro Tu que me entregou ele Lembra? Uhum Que era pra gente ajeitar Que era pra gente É... Ou possivelmente comprar outro Só que aí, cara A gente procurou todas as assistências técnicas E infelizmente Esse telefone Não tem mais jeito É porque ele é muito antigo As peças dele É um telefone muito antigo Que tá quebrado Que o pessoal lá fez de tudo Na assistência de telefone Pra poder ajeitar E infelizmente A gente não conseguiu Ele tava muito tempo desligado? Não, só um dia que ele ficou desligado Ah, ele ficou desligado Ele parou do nada Ele queimou Como é que tá a questão da sua escola? Não tem Por enquanto na apostila tá boa Tu tá estudando na apostila Mas o teu sonho Era estudar online Né? Ter um telefone Estudar online Eu tô te devolvendo um celular Pessoal, eu tô devolvendo um celular Pra ele nesse momento Porque infelizmente É... Não teve jeito E eu espero que o Kerrissu Não fique chateado com a gente Não Tá bom? A gente tentou Beleza E agora nós vamos lá pra dentro da sua casa Porque eu preciso te dar outra notícia boa Tudo bem? Pode passar Que a gente vai logo em seguida Kerrissu Kerrissu Eu quero que você leia pra mim Pras pessoas O que que tá escrito aqui? Eles vão ganhar Eles vão ganhar O que, rapaz? Como é que tá o coração da mãe E o coração do Kerrissu? O meu tapaz tá aí pela boca Eu tô tremendo as pernas Falou a primeira vez E eu? Tá pronto? Pra saber o que que vocês vão ganhar Mostra aqui, Welton Só que o Kerrissu Tem que saber identificar O que que é isso, né? Isso Isso aqui, que número é esse aqui? Zero Um Zero Zero um É um Um Que letra é essa? C C E essa aqui? É E essa? Isso aqui é um L É um L Isso aqui? Um U Um L de novo Vamos lá Um L E um L Vamos lá Eu vou soletrar pra você C com E Faz C L com U U L com A Lá E se o R no final Tem um somzinho de R separado Um Um C Lá É isso Vê se a mamãe acertou aí Vem mamãe, se acertou Tá certo? Tá certo Leva pra ele O celular novo Obrigada Oh rapaz Parabéns Cara Não chora não Você emociona não É seu Segura Abre aí a caixa Deixa eu tirar a caixa pra ti Muito cuidado Que ele vem aqui em cima A mamãe do que? Você já tá chorando Oh Deus E aí cara Tá com medo Deixa eu te ajudar aqui Tá com película já Pode ficar te preocupado Dá uma olhada no teu celular Liga ele aqui do lado Tu sabe onde é que ele liga Segura Tem que segurar pra ligar Segura aqui mamãe A capinha As coisinhas dele O celular dele vai iniciar Tá acreditando rapaz? Eu tô Tá todo mundo tremendo aqui nesse momento Eu não sei nem como agradecer Eu e vocês Deixa eu ver aqui Deixa eu mostrar aqui pras pessoas Ó aqui Ele já tá pronto pra ser configurado Depois a mamãe vai ensinar pra ele Como é que faz Vai gostar dessa capa aqui Foi o Ed que escolheu É uma capa azul Com verde Com letalho Ele é meio palmeiras Viu? Você é palmeirense Eu sou palmeiras Ele é palmeirense Gostei Gostou? Gostei Deixa eu colocar aqui pra ti Ele já tá com a película aqui 3D Viu pessoal? Para ter mais resistência Na parede Pronto Segura aqui seu telefone Mostra aí pra galera Esse é seu Agora sim meu amigo O que é isso tem telefone Tem número Tem tudo Pra fazer o que ele quiser Pra estudar direitinho Dá pra mamãe guardar o telefone Depois você vai curtir Seu telefone melhor Viu? Porque tem mais outra coisa aqui Que a mamãe precisa ler agora Agora é a mamãe Que vai ler Gente é o seguinte Ó O que é isso Já ganhou o presente dele Aproxima aqui o Elton Como é que você tá sentindo? Acabou a A espera Como é que tá o coração agora? Muito feliz Muito feliz E alegre E alegre Ele tá segurando o choro Fazer Tá ele tá É um menino muito emotivo Deixa eu mostrar aqui a geladeira Galera ó Dá uma repaginada aqui Rápido na geladeira Praticamente Não tem nada Da mesma forma que a gente Viu eles alguns dias atrás Mamãe Eu ia dar isso aqui pra você ler Mas Eu gosto de falar Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Aproxima mais aqui Qual foi a maior compra no supermercado Que você já fez na sua vida? Seja sincera Não tenha medo de falar A maior compra Foi Uns 200 reais 200 reais O que que dá pra comprar com 200 reais? Dá pra comprar pouca coisa né? Faz muito tempo? Faz Faz muito tempo? Faz Dá pra comprar muito Hoje em dia não dá Hoje não dá pra comprar nada O que é isso? Já foi no supermercado com a mamãe alguma vez? Já né? Não Nunca foi? Nunca foi no supermercado? Só ela que vai comprar Rápido Porque o dinheiro é pouco né? Mas tu pede as coisas pra ela Tu pede as coisas pra ela? Não Ele não pede Não pede né? Tipo ele não fala Mãe traz um biscoito Querrisson Deixa eu te perguntar uma coisa Foca aqui no querrisson agora Querrisson É O que que você gostaria de comprar no supermercado? Assim Tu tem vontade de comer? Que tu gosta? Que se tu fosse no supermercado Se tu fosse hoje Tu compraria? Tu sabe como é um supermercado né? Eu sei Sabe né? Eu queria comprar muitas coisas O que por exemplo? A primeira coisa que tu botaria dentro do carcinho Se tu entrasse no supermercado Qual a primeira coisa que tu compraria? Uma caixa de bombom Uma caixa de bombom O que mais? Uns 3 sacos de arroz 3 sacos de arroz O que mais? Vai fazendo a compra na sua mente aí pra mim Vai Mas olha pra gente aqui ó Ele tá pensando Vai 3 sacos de feijão O que mais? É Leite pra gente merendar O que mais? Bolacha Bolacha Se der se comprar uma carne Uma carne Biscoito Gosta de biscoito? Bolacha recheada? Tem muita coisa aí pra comprar né? Mas deixa Chega de enrolação Mamãe é o seguinte ó Eu quero que vocês Arrumem-se Imediatamente Tá bom? Uhum Diga pro que Juizu Quanto é que ele vai comprar No supermercado agora? Peque A gente vai comprar A gente vai fazer mil reais de compra Mil reais? Os três de arroz Os três de feijão Dá pra muita coisa mamãe? Dá pra muita coisa? Deixa eu falar uma coisa pra senhora O seu filho É muito especial Muito especial Cuide bem dessa criança Proteja Ensine a continuar andando no caminho certo Porque o que ele tem Tocou pessoas do outro lado do Brasil Do outro lado do mundo Pessoas do Brasil também entraram em contato E a gente vai lá Levar vocês no mercado agora Por favor Se arrumem rápido Que a gente vai fazer esses mil reais de compras pra vocês Bora? Antes dele se arrumar Eu queria mostrar uma coisa O que? Ah, tá aqui galera O botijão Naquele dia que a gente ajudou Ela trocou o botijãozinho de gás Que legal Olha, e tem mais outra coisa Viu, Mayla? Você pediu algo referente a esse fogão aqui Tá vindo Tá vindo, viu? Assim como o seu filho Você pode esperar Espere mais um pouco Mas já tá encaminhado Tá bom? Tá bom Vamos se arrumar aqui, Risson Vamos se arrumar, Mayla Beleza Que que já tá aqui pronto Tá pronto, filho? Tô Deixa eu te falar Pega lá teu telefone Que eu preciso explicar um negócio pra você Que eu esqueci Galera, ó Que isso aqui é um telefone Que vem completo Carregador Certo? Fone de ouvido Isso aqui você sabe melhor do que eu E deixa eu te falar Ó galera Esse telefone custou R$1.520 Tá aqui o preço Certo? A gente fez um seguro adicional Pra esse telefone Ou seja A garantia dele É de dois anos Não mais de um ano É um ano pela fábrica E mais um ano pela loja que vendeu Então só pra fazer a ressalva pessoal São dois anos de garantia No aparelho Nota fiscal Comprovante de pagamento Comprovante do seguro Eu vou entregar tudo pra mamãe do Carson guardar Esse aqui É o João Vitor João Vitor É irmão do Carson Irmão De consideração Certo Aquele outro irmãozinho que tava Que apareceu no primeiro vídeo No primeiro vídeo Saiu pra brincar Tá na casa de uma vizinha E é um pouco longe A gente não conseguiu localizar ele Nem buscar ele Né mamãe? Mas a mãe já ligou pra amiga Já Ela vai ficar cura até eu chegar Pronto Até porque é longe galera Mas os dois vão junto com a gente agora Galera olha só o tamanho desse supermercado aqui gigante Um supermercado recém instalado aqui na nossa região E a gente vai deixar eles bem à vontade Pessoal estamos aqui dentro do supermercado Eu tô aqui O Hélico tá ali Os meninos tão perdidos Tão andando nesse supermercado gigante Gigante galera Primeira vez deles Em esse supermercado Que loucura rapaz Eu acho que eu digo É pro meu irmão O teu irmãozinho ele gosta é? Ah vai lá Pode levar Galera eu vou mostrar pra vocês O meu alimento preferido Pimenta Vocês tão trabalhando junto né rapaz Isso é bom demais Que maravilha Tu sabe escolher aqui Isso aí? Sim Pega uma boa pra mim ver aí Essa aqui ó Essa aí tá boa? Tá Então pronto Ó ela tá aí na sacola Mália é o seguinte Eu quero que tu compre materiais de bolo Deixa guardado lá na tua casa Beleza? Beleza Que eu quero que tu faça um bolo pra gente Show? Tá bom Nós vamos tomar Vamos comer esse bolo lá na sua casa Foi uma seguidora que pediu Vem cá com teu irmão aqui comigo E agora é hora de fazer as compras pra vocês Beleza? Tá Deixa a mamãe se virar aí Bora É hora de vocês pegarem o que vocês quiserem As compras de vocês Vamos, 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 vamos A sessão de biscoito aí ó Tu falou alguma coisa no vídeo não foi? Que tu ia pegar primeiro Foi bolo Caixa de bombom Caixa de bombom Meu amigo Olha aqui ó garoto Olha esse que é esse Olha aí ó Não leva só uma não Leva três Tem mais aqui Desse aqui também Leva um pra cada então Então leva um pra cada São três irmãos Leva dessa aqui ó Diferente também ó Tem azul cara Que bacana Aqui você decide Beleza? Queerson, tudo bem? Queria te apresentar aqui o Luiz Luiz é do Mix Atacarejo Supermercado gigante que inaugurou aqui na nossa cidade E eles também querem dar a contribuição deles pra vocês Por entender que esse trabalho é fundamental né Luiz? Com certeza Com certeza é um trabalho que a gente acha muito bonito Já acompanhamos vocês e eu em algumas situações enquanto eu enquanto pessoa E hoje o Mix Atacarejo tem o prazer de dar a nossa contribuição que não é muito Mas é de coração Já ajuda Que é essa sexta Beleza Que a gente quer entregar pra família também Entrega aí Segura aí João Vitor Em nome de Mix Atacarejo A contribuição Cara, muito louvável a sua atitude Bate aqui Beleza Tamo junto É um prazer contar com vocês Valeu meu querido Café Café pra beber de manhã Café pra beber de manhã Show de bola meu amigo Galera, a Malha tá escolhendo aqui os produtos né pro nosso bolo Você que escolhe Aquele que for o melhor pra você na sua opinião Chocolate né mãe? Chocolate É isso Ainda não olhe tá Tá, mas esse é o menino do buchão Chocolate Pode, pode pegar quando você quiser Não tem bronca não Se preocupa não Não estou preocupada Não se despreocupar não Se passar não tem problema São coador de que menino? Café De café Ah, ele gosta de café Porque ele pegou o pacote de café Ó Esse café dele aqui dentro E esse daqui é o que? É goiabada Pra que as goiabadas? Pra sobremesa hoje de noite Ei, me chama pra jantar lá rapaz na tua casa viu Ele tá pensando em todos os detalhes O cara é bom Que eu achei mais bacana nele cara Olha aí ó Creme de leite Ah, pra fazer aquela mistura com uma goiabada né Pensou no padrasto também ó Quer presentear o padrasto dele A família A gente falou que não tinha pasta Não tinha pasta na casa pessoal E aí ele pegou É meu amigo Emoção Manteiga pra comer com pão Manteiga pra comer com pão Manteiga pra comer com pão bora para o caixa, ver se a gente vai bater os mil reais ou não, o que que tu acha velho, vai passar de mil, não mulher, pode levar tudo, não se preocupe não, tem bastante coisa galera, bastante coisa mesmo, bora ver quanto é que vai dar, já tá dando 324 reais, que isso vai passar de mil, vai, bora ver então, 814, o que que tu quer pegar para completar, acho que mais um pacote de arroz, aí galera, passamos dos mil, o que tu quer pegar para completar, acho que mais um pacote de arroz, é um pacote de arroz, Pessoal, nós estamos de volta à casa, ao lado dessa família abençoada, são 8 horas, deixa eu ver aqui, 8 horas e 33 minutos, nós chegamos aqui, 4 horas e 30 da tarde, e para vocês terem noção do quanto que isso dá trabalho, mas eu estou emocionado com tudo que Deus preparou para essa família, através de vocês, eu vou já explicar, viu Mayla, Gerson, outro pequenininho, o João Vitor, quanto foi que a campanha de vocês conseguiu até agora, o que que nós fizemos, o que que nós pretendemos fazer, mas antes disso, todo mundo já viu aí a bela compra que foi feita, a Mayla confessou que nunca fez uma compra dessa, não foi Mayla? é a primeira vez, e ficou assustada lá no supermercado, ficou, meu Deus, será que, mal que isso, e temos o nosso campeão, o protagonista, né, a pessoa responsável aí por trazer tudo isso para essa família, Deus colocou um brilho muito especial na vida dele, e fez com que as pessoas se motivassem a ajudar, e mostra o celular para a galera, olha o celular no bolso dele aí, olha aí, olha aí, o tamanho, não cabe nem no bolso, né, não está cabendo nem no bolso dele, vai estudar agora, né, cara? Mas vamos lá, galera, deixa eu dar agora algumas informações importantes para vocês e para todo mundo que acompanha, a vaquinha de vocês, Mayla, ela apurou isso aqui, ó, 3.250 reais, essa vaquinha é um site de arrecadação externo, as pessoas vão depositando nesse site, e a gente tem acesso e retira, tranquilo? Tranquilo. Beleza, o celular do Kerrison não tem nada a ver com o valor da vaquinha, o valor da vaquinha permanece aqui, o celular do Kerrison foi doação, fora da vaquinha, e eu quero agradecer a todas as pessoas, de um modo geral, todo mundo que acompanha o nosso trabalho, todo mundo que está se emocionando, que confia, que acredita, eu quero agradecer e externar a minha gratidão, um abraço muito especial a essas pessoas que não nos deixam sozinhos nessa missão. considerando que o celular do Kerrison foi doação externa, fora da vaquinha, vocês teriam, em tese, 3.250 reais. Eu realizei o saque de 1.000 reais para nossas compras, então a gente teria 2.250 reais restantes, correto? Eu vou passar para as suas mãos agora, porque aí você decide o que tem que comprar, a quantia de 500 reais. Tá aqui, eu não quero nem saber o que você vai comprar, porque mulher tem as prioridades, tem coisa para fazer, mãe é mãe. Teve coisa que tu esqueceu no supermercado? Teve, eu esqueci de comprar a minha sandália. Ah, comprou para os outros, mas não comprou para a gente. Galera, então, para deixar bem claro para as pessoas, dos 3.250, considerando as compras, considerando esse valor que eu entrego para ela, a gente tem aí um total de, restante de 1.750 reais. Estou falando isso aqui que é para deixar registrado, porque nós temos outras missões. Vamos lá, a questão do seu fogão. O seu fogão, eu não vou revelar agora, mas vem coisa boa por aí, né? Porque já teve, já teve gente que já se antecipou, só que por conta das nossas limitações, como você que sabe, a gente não tem carro, para levar vocês para o supermercado, foi preciso de duas motos. Se tivesse carro, já estava aqui, a gente estaria. O que o taxista falou? Era distante, a gente morava muito longe, a gente não se escondia para cá. Mas ele trouxe aqui. Mas galera, nos próximos dias tem notícia boa, eu peço que a pessoa que doou, fique tranquila, que a gente vai fazer o possível aí para trazer o mais rápido, tá bom? Fogão, fogão, compras, celular, tá ok. Tem ajudas também chegando. Tem uma pessoa que se interessou pela questão da internet aqui da casa de vocês, para tentar dar uma contribuição. E as próximas ajudas que forem chegando, a gente vai obviamente notificando a vocês. Se alguém quiser mandar algum presente para essa família, eu agradeço. E eu quero desde já falar sobre algo muito importante, a falta d'água nesta localidade. Como é o nome dele? Esse aqui é o Tarek. Mostra aqui o pezinho do Tarek, que é a cor que o Tarek está. Porque aqui é uma região de... Eu já fiquei muito dessa cor e brincando. O Tarek não estava aqui na hora que a gente veio, estava brincando, não sei para onde. E aí na correria, para ir para o mercado, ligou para a vizinha, falou com ela para deixar o Tarek guardadinho lá. Aí o Tarek chega e adivinha, não tem água para tomar banho. Aí vai ter que dar um jeito. Mas é para vocês verem que aqui até para você deixar uma casa arrumada, deixar uma casa limpinha, é complicado. Porque sem água não dá para fazer praticamente nada. Aqui é no carro pipa também, né? Que chega, o carro pipa que chega. Como é que funciona aí a questão do carro pipa? Tem duas vezes por semana. Hoje era para ele vir, mas não veio ainda. Mas não veio. Por isso que não tem água, né? Por isso que não tem água. Entendi. Rapaz, que coisa difícil, né? É uma realidade que muitas pessoas enfrentam no Brasil afora. Aqui nesse bairro a gente conhece muito. Aqui nesse bairro a gente está com um projeto, inclusive, que vai ser lançado no canal. Nós vamos ajudar a cavar o primeiro poço pelo canal, para atender ali várias famílias que moram mais para baixo. Isso aí são cenas dos próximos capítulos. Mas olha, Eliseu, o que vai acontecer com esses 1.750? Prioridades. Você vai analisar se as crianças precisam de cama, se você precisa de um guarda-roupa. Você que vai decidir. Quando a gente vem aqui, você vai dizer, Eliseu, a gente está precisando disso. A gente não vai entrar nesse detalhe, senão o vídeo vai ficar muito longo. Ou pode ser outra coisa também. É, você vai decidir, entendeu? Ou pode ser uma coisa que você falou sobre... A geladeira. A geladeira também, que a geladeira dela não está gelando bem. Então já dá para comprar uma geladeira. Isso aí já é ponto positivo. Ou trocar um motor dessa. Você falou que o problema era no motor, né? Mas eu quero dizer a vocês que esse 1.750 é de vocês, tá bom? Ele só está guardado. Porque a gente já destina para uma coisa concreta, tá bom? Eu quero finalizar esse vídeo, primeiramente, com um agradecimento de uma pessoa muito especial, que é esse caravinho aqui, ó. Ele já está ensaiando um agradecimento. Devagar, devagar. Vamos lá, vai lá. Obrigada a vocês que me deram esse celular novo. Eu agradeço muito para vocês que estão de fora, que me deram esse celular novo. Eu estava precisando muito para estudar. Agora eu não consegui o meu sonho. Aí, garoto. E esse mercado, gostou? Gostei muito. Que legal. Nunca tinha ido, mas agora... Pronto. E a mamãe, o que tem a dizer? Eu quero agradecer a todo mundo que ajudou. A gente nunca tinha feito uma conta dessa grande. Hoje foi a primeira vez. Demorou até para aguardar. Demorou até para aguardar, mas obrigado a vocês, todo mundo, que ajudou a gente. Amém. E tem uma cestinha ali que eu quero doar para uma amiga minha. Ah, legal. No supermercado do mundo. Tem a cesta aqui? E essa fralda aqui também? Não tem nenhum bebê aqui nessa casa. Eu vou doar para uma amiga minha. Ela comprou um pacote de fralda e eu não tinha entendido. Por 20 dias que a minha amiga apareceu. Nasceu a criancinha. Nasceu o bebê dela. E aí você pensou nela. Eu pensei nela. Muito nobre a sua atitude. Cara, Deus te abençoe. Vai-te aqui. Valeu. Gente, obrigado por abraçarem a sua família. Obrigado por abraçarem a família do Wilson. Qualquer coisa, entrem em contato comigo. Qualquer ajuda, qualquer presente, entrem em contato comigo. Beleza? E eu só tenho a agradecer a todos. Nós iremos fazer mais vídeos aqui com vocês, se vocês permitirem. De mais surpresas, de mais coisas. Tem o nosso bolo que você vai fazer, né? Comprou os materiais. Comprou os materiais. Eu vou fazer o bolo. Exatamente. E Deus abençoe a todos.